Aprenda a criar um PDF na medida para impressão. Criar um PDF para impressão é mais fácil do que você imagina. Confira o passo a passo a seguir. Passo 1. Após logar no Canva, clique em Criar um novo design e depois Tamanho personalizado. Feito isso, altere as medidas usando sempre o padrão milímetro. Já na altura e largura, coloque as medidas no site da Zapp, de acordo com o produto que você escolheu, e clique em Criar novo design. Criando as linhas-guias para as margens de segurança da arte. Passo 1. Clique em Arquivo, Configuração de visualização. E depois, em Adicionar guias. Passo 2. No pop-up de Adição de guias, selecione a opção Personalizado e configure da seguinte forma. Colunas 1, Linhas 1, Espaço 0 milímetro, Margens 3 milímetros. Após isso, clique em Adicionar guias. Atenção! Sempre confira o PDF, Dicas da Zapp, pois as margens variam de acordo com cada material. Finalizando a arte para impressão. Passo 1. Para finalizar a sua arte para impressão, clique em Compartilhar e depois em Baixar, para selecionar as opções de fechamento do arquivo. Passo 2. Na tela de Opções, selecione PDF para impressão e desmarque as opções Marcas de corte e sangria. Incluir notas e marque a opção Achatar PDF. Passo 3. Feito isso, é só baixar e anexar o arquivo em nosso site para impressão. Atenção! Para usuários da versão paga, selecione a opção de perfil de cores CMYK. Para os usuários da versão gratuita, só existirá a opção RGB para selecionar. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma